Oi gente, nesse vídeo eu vou tirar folhas secas das minhas suculentas. Começando mostrando então aí o céu, gravei esse vídeo na quinta-feira dia 3, já falei aqui no canal que a temperatura tá oscilando bastante, tem dia que tá nublado, tem dia que tá um solzão, e muitas pessoas sempre elogiam que eu não enrolo muito, não gosto muito de enrolar no começo do vídeo, eu gosto de ir direto ao ponto, mas nesse vídeo eu tenho algumas coisinhas pra mostrar pra vocês, então vou enrolar um pouquinho, mas é por um bom motivo. Quero começar mostrando algumas hastes florais e algumas suculentas, começando por essa quiveria paniculata aqui, eu falei por esses últimos vídeos que tava soltando a haste floral, e olha só o tamanho que a haste floral já tava, eu pisquei e ela ficou desse tamanho. E outra suculenta que já faz um tempinho que eu queria mostrar aqui no canal é a quiveria mystery, eu tenho há pouquinho tempo, mas tô simplesmente apaixonada por essa suculenta, eu comprei ela no meu aniversário, decapitei assim que ela chegou, já enraizou, tô plantadinha aqui nesse vasinho, ela já deve ter bastante raiz, eu não tirei ela do substrato, esperei só sair uns fiozinhos de raiz pra mim já plantar ela, e eu queria que desse pra vocês verem a cor, que é as bordinhas das folhas dessa suculenta, é linda demais, ainda mais assim contra a luz, por mais que eu seja suspeita pra falar de bordinhas e pontinhas coloridas e suculentas, mas fala sério, perfeita demais. E tem que mostrar pra vocês também esse caule aqui da quiveria peach pride, ou não, eu tô pesquisando a identificação dessa suculenta, já falei pra vocês que eu comprei como peach pride, mas pesquisando achei muito parecida com a quiveria morvan, que é aí uma híbrida da quiveria pulvinata frost e da quiveria hakuhou, e eu achei essa minha muito mais parecida com essa quiveria morvan do que com a peach pride realmente, mas não sei né, vamos ver aí com o tempo como que ela vai ficar, como que essas mudinhas do caule decapitado vão ficar também, e eu trouxe esse caule aqui pra trás junto com as minhas outras suculentas, pra essas mudinhas aqui já irem crescendo mais resistentes, mais adaptadas, e daqui a pouco elas já vão estar em um tamanho bom pra me destacar e do caule já replantar. Então já mostrei a haste floral, já mostrei caule decapitado, tem mais haste floral pra mostrar aqui pra vocês, e olha só essa minha outra que é a quiveria paniculata que também tá saindo haste floral, só que essa daqui tá bem no comecinho ainda. Então vocês viram aí algumas hastes florais, algumas florzinhas abertas por aqui, mas tem um haste floral muito especial que as flores começaram a abrir, que eu quero mostrar pra vocês, olha só então, é a haste floral do Tácitos Belos, do Graptopétal um Tácitos Belos, e já tá com um tempinho que eu comprei ele, quando eu comprei ele já tava com essa haste floral grande assim, e eu tava esperando desde então pra ver essa flor pessoalmente, vendo foto dela pela internet ela é muito bonita, mas pessoalmente ela é mais bonita ainda, eu já imagino todas essas flores aí abertas, ou pelo menos uma parte delas aberta, porque se a gente for perceber, geralmente as hastes florais das suculentas não abrem todas as flores de uma vez, o que é bom, porque dá pra gente curtir a floração por mais tempo, eu adoro quando as minhas suculentas estão com flores. As minhas suculentas estão aí cheias de folhinhas secas, eu tava juntando, eu não tava tirando folhas secas, já tinha aí umas semanas, nesses dias que tá fazendo bastante sol, elas secam bastante folhas também, porque elas usam aí a reserva aí de água que elas têm, e eu particularmente não gosto de já folhas secas nos vasinhos, principalmente em arranjos como esse, eu acho que o arranjo fica muito feio, fica muito descuidado quando a suculenta tá com folha seca, às vezes eu tenho até que me segurar, porque na hora que a folha começa a secar, ali a pontinha eu já quero tirar, mas aí o melhor é você esperar a folha secar completamente, pra tirar, porque ela sai sem você fazer esforço nenhum, bem diferente de quando a suculenta tá aí com a folha só metade seca, você tem que fazer força pra puxar, você pode acabar arrancando um pedaço do caulho da suculenta, e aí é uma porta aberta pra fungo, pra bactéria, então o melhor é você esperar ela secar completamente, mas não é regra também, se você quiser deixar a suculenta aí com folha seca embaixo, também é uma escolha sua, eu particularmente não gosto também, porque às vezes acontece de ficar a suculenta cheia de folhinha seca, ou então quando o arranjo é muito fechadinho, e você não consegue tirar a folha seca, que vai acumulando ali embaixo, e aí com o tempo, conforme você vai regando, aquelas folhas secas vão começando a apodrecer ali embaixo, então aqui comigo no meu cultivo, eu prefiro tirar todas as folhinhas secas que eu conseguir, é claro que tem alguns arranjos que são muito fechadinhos, que as suculentas estão muito pertinho ali uma da outra, que não dá, ou pelo menos não daria pra tirar com a mão, e aí eu comprei essa pinça aqui, que já me ajuda bastante, tem suculenta que seca mais folha, tem suculenta que seca menos folha, e não sei vocês, mas eu nessa hora aí de tirar a folha seca, é um trabalho muito minucioso, porque eu olho suculenta por suculenta, vejo se não tem coxunilha, faço aí uma inspeção em geral, então não é só pegar a pinça, não é só arrancar ali uma folha seca, não presta atenção se a suculenta tá desidratada, se tá saindo mudinha, se tá saindo haste floral, só tem que ter um pouquinho de paciência e tempo sobrando, porque não é nada rápido, ainda mais se forem muitas suculentas e muitos vasos, como é o meu caso, esse aqui é um vasinho que eu tô sempre tirando folhinha seca também, da Graptoveria Fantome, ela seca bastante folhinha, essas daqui secaram mais folhas ainda, porque quando eu montei esse vasinho aqui, quando eu troquei o substrato desse vaso, eu decapitei todas elas, então elas secaram bastante folha, até ter raízes, eu tô sempre tirando folhinha seca desse vaso aqui, mas já é uma característica dela ficar com esse caule aí, um pouquinho mais alongado, não é nem estiolamento, nem nada, eu tenho algumas suculentas que ficam assim, algumas Graptoverias principalmente, então olha só, aqui nessa hora eu já tinha tirado as folhas aí, praticamente dessa metade pra cá, da maioria dos meus vasos, dos meus arranjos, é claro que eu não tirei de todos, tenho umas suculentas que são bem chatinhas pra tirar folha, como Graptopetalo MacDougalli, que tem as folhinhas bem pequenininhas e fininhas, e seca bastante folha, então tem que separar um dia só pra tirar a folhinha dele, com bastante paciência, ainda mais que eu tenho muitas mudas, então tem que ser ali com calma, com cuidado, com a pinça, pra não machucar ninguém, e aí como eu já tinha tirado as folhinhas secas aí, da maioria dos vasos e dos arranjos, ficaram só as suculentas mais de boas, que são aí as Echeverias, ou as suculentas aí em formato de roseta, que são aí suculentas maiores, consequentemente a folha seca é maior também, quando é um arranjo com mudas pequenas, e arranjo muito fechadinho, é mais chato pra você tirar a folha seca, mas quando a suculenta tá plantada sozinha, e num vaso, fica bem mais fácil tirar a folha seca, e então olha só, depois de muitas e muitas folhas secas, tiradas as suculentas, agora vem as suculentas, que tem que ter uma atenção aí mais especial, que são as suculentas que tem bastante pruína, separei aqui três pra mostrar pra vocês, porque eu tenho um cuidado, uma atenção a mais, pra não manchar, ou então tentar manchar o menos possível, pra você tirar a folhinha seca dessas, que tem muita pruína com o dedo, é um pouquinho mais complicado, foi até isso que me fez aí comprar essa pinça, e ajudou bastante, acaba de ficar uma marquinha ou outra ali embaixo, mas aí é bem diferente de ter ali a digital na folha dela, e vocês podem perceber que tem algumas suculentas, como a arquiveira diva, que a folha aí sai facilmente, e outra suculenta que tem bastante pruína, é a calha argêntia, ela eu já acho um pouquinho mais chatinha, pra tirar a folha seca, porque mesmo a folha estando completamente seca, é muito difícil ela sair inteira, geralmente as folhas acabam quebrando aí em vários pedaços, e aí você tem que tirar pedacinho por pedacinho da folha por vez, até tirar a folha toda, acabou que até que saiu uma folhinha aqui inteira dela, mas eu tirei várias, e dessas várias que eu tirei, só uma saiu inteirinha, mas então, olha só aqui pra vocês verem, menos de 15 dias aí sem tirar a folha seca, olha o tanto de folhinha seca que eu tirei, como eu falei, não tirei de todos os vasos, mas mesmo assim, deu muita, muita folha seca, e eu adoro ver elas assim, sem folha seca, todos os vasos limpinhos, bonitinhos, mas então, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo aí num dia aleatório, o vídeo no sábado, que geralmente não é um dia que eu posto vídeo, essa semana os vídeos saíram em dias bem atípicos aí, na terça, na quinta e no sábado, dias que geralmente eu não posto, como eu sempre falo aqui no canal, é bom testar coisas diferentes, testei aí alguns dias diferentes, mas na próxima semana o canal já volta aí, com a frequência normal de vídeos, na segunda, quarta e sexta, às 19h30, já vou dar um spoiler aqui, pra quem assistiu o vídeo até aqui, que o vídeo de segunda-feira, tá um vídeo bem legal, então não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações, pra você receber a notificação do vídeo de segunda-feira, comenta aqui se você tira as folhinhas secas da sua suculenta, se você tira as folhinhas secas dos seus vasos, dos seus arranjos, ou se você deixa elas lá, esse foi o vídeo de hoje, e te espero no próximo vídeo.